bem galera aqui estamos na pousada águas claras em breve nós vamos lá pra subir lá para a pedra branca né que tem coberta né e vamos que vamos né vamos ver o caminho que a gente vai fazer simbora um afluente do rio preto olha só cascatita e aí e aí Tchau, tchau. Bem galera, agora a gente vai de encontro, esse foco de mata, vão ter que rasgar mata para passar para o outro lado, para daí ganhar a encosta para subir para a pedra. Aqui cruzando lá uns plantios de soja, e olha o povo vem acompanhando, e simbora, destino, pré-da-banca. Aqui chegando no fundo de um vale, uma nascente, Flauzinha atravessando a bagaça, e vamos sair para o outro lado da encosta para sair no aberto na sojinha. É nóis. Aargh! 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 Agora descendo o segundo e último vale, olha lá, já estamos quase perto do pé dos perais. Vamos ver o que nos vai aguardar até lá, vou esperar usar. Olha lá, olha as claras lá atrás. Olha a galera vinda. E agora vamos ver. Olha lá, estamos quase perto. Estamos muito perto. Olha lá. Só que aqui embaixo tem um peral, então a gente vai ter que pular. E é isso. Vamos lá. ınızra! Vamos lá. E assim. A merna. Boa noite! Boa noite! Vamos lá a Jaí! Boa noite! Boa noite! Boa noite! A CIDADE NO BRASIL 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 Bem galera, já no suinomentes, chegamos no topo da pedra branca né, mas não fomos para as torres propriamente dito, porque a gente já conhecia e o tempo estava muito zoado, mas a gente chegou na Serra da Pedra Branca, que era a proposta inicial e chegamos, graças a Deus chegamos e agora estamos voltando e vamos pegar o carro de volta. Uma trip garantida graças ao grande Jairzão, é isso aí cara, até a próxima. É 23, é 23, é 23. Arr. 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 Arr.